E... Salve, salve galera, beleza? Voltamos aqui com mais um episódio do metrô 2033. Cadê as minhas armas? Cadê as minhas armas? Vou continuar aqui pro armory. O lugar que a gente tem. Ai, droga. Perdi vida. Vou usar um remedinho aqui. Cara, cadê as minhas armas? Por algum motivo eu fiquei sem nenhuma arma nesse lugar aqui. Tem que passar dele sem arma? Vamos lá, vou continuar aqui. Ih, cara... Ei, relaxa. Esse é o homem. Clique a luz. Bem, sim. Você parece ser humano. Esse é o principal. Vamos, avalhe. Essa é a estação livre. Ok. Deixa a hora a gente entrar na estação. Eu, aparentemente, tô desarmado. Beleza. Aparentemente, os comunistas são paranoicos. São paranoicos e a gente tem que tomar cuidado. Beleza, mano. Olha só. o que é isso eu tô sendo preso eu não tenho passaporte eita porra isso o que é isso eu vou acabar com o seu pai lhe fã o que você disse o que eu disse o que eu disse a sua o que você disse o que você disse Eles mataram! O cara me salvou! Nossa, mano, um amigo do campo me resgatou. Beleza. Ah, eu ganhei uma arma. Não entendi. Aqui é a ameaça que eu peguei. Tá aqui o pariu. Qual arma é essa, mano? Vou ficar com essa daqui. Parece ser melhor. Vambora. Bom, a gente ganhou um disfarce, né? Vamos embora. Cara, salvaram a gente bonito agora, né? Nananana. Armory, se esconde num carrinho de mão, deixando a linha de frente. Ok. Se esconder num carrinho, deixando a linha de frente? Cala a boca, maluco. Gostei. 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 Não tem que trocar, não. Vou lá no buraco? Beleza. O que será que vai acontecer com a gente, mano? Tem um lugar aqui. Nossa, a gente vai entrar bem no meio do... Não, então, irmãos, vamos lá no meio do... André, o que é que vai acontecer com a gente? Não gostaria de que ele se torne por ele. Sim, isso não é sua agona. Agora é com a gente, mano. O que será que vai acontecer? 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 O que vai acontecer? O que será 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 que vai acontecer? O que vai acontecer? O que será 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 que vai acontecer? Tô tentando jogar em Stealth. 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 Morreu? Espero que esse cara tenha morrido Cadê munição? Não, 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 não O que é isso? Eu tenho que descer. Eu tenho que descer agora, mano. Ih, não tem como descer não. Ou tem como descer? Acho que isso é o território dos caras já. Vou tirar a câmera. Beleza, tem um cara atirando de lado, do outro lado. Beleza, tem um cara atirando de lado. Beleza, tem um cara atirando de lado. Beleza, tem um cara atirando de lado. Nossa senhora, mano. Tá foda essa parte aqui. Beleza. Estou atravessando o território dos caras. Morreu. Morreu. Não tem nenhuma trilha sonora pra acompanhar a gente, cara, nessa parte aqui. Acho que é isso. Conseguimos. Era pra ter vindo por baixo, mano. Não tem um cara atirando de lado. 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 Não, era pra ter vindo por aqui Nossa, eu fiz o caminho inverso, mano Eu fiz o caminho hardcore no jogo, mano Beleza 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 A gente atravessou, cara A gente atravessou o território de guerra Fazendo tudo errado Pura porra Pura porra Vambora Quase que a gente morreu agora Pura porra 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 porra Pura porra Pura porra Pura porra Pura porra Pura porra